Eu percebendo que você não vai me ouvir Vou sair de casa pra imaginar Você vai me ver sem mim Eu também vou voltar Mas não é pro mesmo lugar Eu também vou voltar Pra aprender Me dói de mais Se é doce de mais Se é doce de mais Eu também vou voltar 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 Antes de existir Não pode voltar Eu não vou Mas também No mês do lugar de Deus Também vou voltar Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Se acostumar Eu sei como é que sempre é Eu sigo acerto a tua mulher Tu é igualzinho ao teu pai Tudo que você gostar E se está E a nossa voz de novo Voltando de novo Apenas o símbolo Mas que não sai Tu é igualzinho ao teu pai O amor E mentira Não sai A minha voz O que você tem que se desistir Vai me compreender Eu não sei E essa vida é a luz E o que foi com a tinta E essa beleza pensa a tinta Gente, só eu penso nessa tinta Como não, como não, como só E essa beleza pensa a tinta E essa beleza pensa a tinta E essa beleza pensa a tinta Tinta que não passa de mentira Quando dizem que o amor morreu